Olá, diálogo sempre ligado ao caminhar da igreja, ligado no caminho sinodal. E o caminho sinodal está no coração, naquele empenho de todos os cristãos, pois representa um convite a caminharmos juntos, numa plena direção, numa plena comunhão. Carismas diferentes, pensamentos diversos, mas todos numa mesma direção. Vamos acompanhar alguns depoimentos de gente que acredita no caminho e nos provoca a caminharmos juntos, todos no caminho sinodal. O sínodo diocesano é uma experiência eclesial muito interessante. E nós estamos inseridos dentro de uma proposta sinodal, que o Papa está propondo, está chamando a igreja toda a assumir. Isso nos confirma na escolha que fizemos de convocar um sínodo e na ótica também desse sínodo, de uma renovação, aprofundamento da vida da igreja, uma renovação missionária, no sentido daquilo que a Aparecida chama a conversão pastoral, conversão missionária. O sínodo naturalmente vai produzir frutos ao longo do tempo. É um tempo de tomada de consciência, de ver, de ouvir, de discernir e naturalmente propor caminhos novos para enfrentar as situações e para, de toda maneira, continuar a missão da igreja de maneira mais inserida dentro de uma realidade presente. E os frutos aparecerão com a graça de Deus no devido tempo. A importância do tema da sinodalidade, que o Dom Dilo tratou, tem a ver com a proposta do Papa Francisco, que convocou toda a igreja para viver essa sua dimensão sinodal. O Dom Dilo disse algo muito importante, que nós deveríamos guardar bem. Jesus Cristo criou a sinodalidade, no sentido de que ele convidou outros a participarem da sua missão, a continuarem a sua missão. Então, a sinodalidade, ela é uma dimensão da igreja fundada por Jesus Cristo. No momento, o Papa está acentuando essa dimensão da vida da igreja para provocar uma participação de todos os cristãos batizados na missão da igreja de evangelizar o mundo. O processo sinodal é esse processo de caminhar junto, que a igreja faz desde o período antigo. E traz sempre novas questões para a teologia e para o estudo da teologia. Neste ano, o Papa Francisco nos convocou para este sínodo, que será realizado em outubro do ano que vem, em 2023. E com certeza ele está trazendo já novas questões de respostas para a sociedade atual, de respostas para as novas questões que estão surgindo nesta sociedade tão diversificada, tão plural, que a cada dia se modifica. Como diria um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida, que a cada dia vai se modificando. É um caminho árduo, um caminho muito difícil propormos tudo aquilo que é sonhado pela sinodalidade, tudo aquilo que nós devemos ainda trilhar. Há muito chão pela frente, mas acredito que uma coisa que me tocou muito e que eu venho refletindo também, que a gente é capaz de pensar melhor, de refletir melhor, dar respostas ao mundo a partir da realidade que nós estamos inseridos. Então, tratar do tema da sinodalidade é tratar das realidades que nós estamos vivenciando. Então, eu vejo que a fala do arcebismo nos possibilitou. Conhecemos um pouco dessa realidade que a igreja está inserida para melhor darmos resposta. A cabeça pensa melhor a partir do chão que está pisando. Todos somos corresponsáveis pela vida e pela missão da comunidade e todos somos chamados a operarmos segundo a lei da mútua solidariedade nos respeitos dos específicos ministérios e carismas, enquanto cada um desses obtém a sua energia do único Senhor. Caminhos sinodais, caminhos do Senhor, caminho de cada um de nós. Tchau! 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 Tchau!